Eeeh, eeeh Tropa da Lacoste chega firme e assaltando tudo Pode tentar com a nossa tropa que se sai com o furo Ferme, fude, dupla, presta atenção Tô te passando a visão Por nós é poucas palavras, é só tiro e rajadão Só os beatbulls de raça que se encontram na missão Isso não pode falhar, é 100% função Banco já tá dominado, essa é revolta Contestado, pode ter certeza que é o menor lacostado É a tropa da Lacoste, rouba loja, carro forte Pior que irmão metróleo, é só fuga e pirote Trota aqui no morrão, é só tiro e rajadão Quero ver botar a cara, palme, amo, caveirão Essa é tropa da Lacoste, eeeh Tropa Tropa da Lacoste, eeeh Crocodilo, bordado tá no meu peito Qualquer movimentação, preto já é suspeito Vai, rendemos tudo agora, não tem volta mais Vida de sagaz, vida de sagaz, eeeh Tropa da Lacoste, eeeh Tropa da Lacoste, eeeh Os roxo, vamo, invade tudo Dentro da meca, só role com os vagabundo Na barragem tá todo na paz Só os moleques sagaz, revoltado contra o estado Passa fome, nunca mais Blood presta atenção, se eu te pegar na função É só tiro, borrada, e bomba na contenção Essa é a tropa da Lacoste Armamento super forte Quero ver tu pegar Pode vim tentar com a sorte Essa é a tropa da Lacoste Nego nem tudo são flores Quando essas bênçãos esquecem são dores Vida não é um circo de horrores Apesar das falsas promessas e falsos amores Falsos profetas e falsos pastores Todos são pecadores, julgadores Não passo de acusadores Que eu de perfeitos fosse Eu só quero a liberdade Nego não te deve nada Falou de algemas Falou de celas e grades Vente sendo aprisionados Falo por manos que perderam o lugar de fala Deus me deu o dom da palavra Chego com o novo Trazendo a voz pro meu povo E a oposição se cala E agora me diz Que você sabe sobre ser sozinho Minha vida é um drama Tipo cadeia hospício Me sinto estranho no ninho Jogaram pedra e julgaram como anjo caído Mesmo com o amor de Cristo É que eles temiam Jovem negro vira rei Deram coroa de espinhos